Vou ser rápido, tem muitas pessoas que querem falar também. Primeiro que eu não vou repetir aqui o que foi falado e o que foi visto. O que nós vimos aqui atrás já retratou aquilo que aconteceu. E quem estava lá e eu estava, nós sofremos inclusive. Aí eu quero dizer mais, não é a primeira vez que isso acontece não. Nós sabemos disso e nem vai ser a última, viu Charlene? Nem vai ser a última. E aí eu lembrei um negócio aqui, estava conversando, só para economizar tempo, com o Freijo Vander, que nós conseguimos segurar o Dandara. Conseguimos segurar o Dandara. E eu vou falar como que se deu. E nós vamos ter, Rogério, repetir essa fórmula aqui, Freire. Foi tirada uma comissão da igreja, do Ministério Público, Defensoria, do Estado na época, aliás, o Estado não, o Estado foi ouvido. OAB e outros setores. E foi marcado, e uma liderança representante foi marcada em reunião com o então governador à época. E o governador à época assustou, porque viu aquela representação toda em defesa do Dandara, e o que ele fez? Uma posição política e ele suspendeu. E eu acho interessante a gente marcar isso também, Bia, e repetir isso com aquilo que está me preocupando muito. na sexta-feira à noite eu fui chamado. E me alertaram para duas coisas, tá? A iminência da desocupação do Isadora, do Isadora, da ocupação, isso. Do Isidoro. Isidoro. Ah, é mulher. Eu vou lá umas três, quatro, seis vezes, eu falo que é Isidoro. E me falaram isso, tá na iminência de ser reintegrado à posse. Eu falei, senhor, mas qual a alternativa que nós temos? Willis, vocês têm que se discutirem e fazerem trabalhar isso politicamente, porque do ponto de vista jurídico, eu não vi ainda, parece que está esgotada as fontes. Então nós temos, sim, Chalene, essa preocupação. Por quê? Se aconteceu domingo, aquilo que eu vi que é ilegalidade, eu vou falar um detalhe para vocês. Nós perguntamos quando chegamos ao comando da polícia militar de quem que era a área. Nem eles sabiam. Estava esperando o carro da prefeitura municipal de Belo Horizonte chegar, e que chegou. Aí os funcionários da prefeitura falaram o seguinte, não, nós não sabemos essa área da prefeitura, não. E aí, por convicção, o militar disse, e sem nenhuma prova, sem nenhum documento de propriedade ou posse do imóvel, que é o passão eminente, menos de 24 horas, e que ele iria fazer o despejo, se chamar mais despejo e reintegração de posse, não pode. Isso é ilegal. Então vocês que arquem com essa ilegalidade. Aí me pedia para identificar com outros companheiros. Falei assim, olha, eu vou até me identificar, eu vou falar, mas não vou mostrar documento, até porque vocês estão sem tarja preta. Cadê o nome de vocês? Isso é ilegalidade. Ilegalidade. Os abusos, não precisa falar muito, todo mundo aqui viu e sentiu na pele. Nós tivemos uma companheira, inclusive, da OAB, que ela saiu correndo. Eu fiquei escondido atrás de um poste, não tinha condições de correr, mas que jogaram a bomba, inclusive, nos nossos olhos, que é um negócio que eu nunca vi tanto horror na minha vida. Acho que é o advogado, né? Acho que é o advogado. Daniel. Isso, o próprio Daniel, que inclusive estava presente aqui. Até agradeço a presença das companheiras da OAB. Daniel, o Eric está ali, o Peninha já foi falado, a Carol estava ali atrás, e o próprio Tales, que inclusive, que ele chamou-nos cedo para estar lá, que nós temos um grupo organizado, que a gente se organiza entre os advogados, vocês não sabem, e advogados de luta. Nós o comunicamos todos os dias e a maioria da Comissão de Direitos Humanos é onde os advogados progressistas estão. Então, é uma maneira também de a gente acolher institucionalmente a companheirada que está na luta e no Estado todo. Não só na questão urbana, Rogério, mas na questão rural também. Na questão dos quilombolas, dos ciganos, sem casa. E ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o presidente da OAB. E colocamos essa preocupação com ele. Aí a nossa preocupação não é só aquilo que aconteceu, não. É o que está por vir. E aí, eu sugiro, Rogério, que coloque, inclusive, todos esses projetos que estão aqui para poder mandar para a doutora Cláudia Amaral. Que ela, inclusive, na hora, o doutor Tales, inclusive, ligou para ela o policial se negou a conversar com ela. Não queria conversar nada, porque ele estava preparado para fazer. Enquanto nós pedimos tempo e acionávamos todas as autoridades, e tentamos ganhar tempo para ter resposta, e resposta não veio, e sabemos do esforço, inclusive, do companheiro Rogério Correia. Eu liguei para o deputado Duval Ângelo. O Nilmari ficou sabendo, porque mandou, inclusive, representantes da secretaria para estar presente. O Adriano esteve lá, outros colegas estiveram lá, outras autoridades estiveram, ligaram e acompanharam. O que nós vimos? Que a polícia militar falava uma coisa conosco, mas recebia a ordem ou contrária. Então, nós queremos saber quem está por trás também disso. Porque essa ilegalidade, alguém tem que responder. Isso é crime de responsabilidade. Ele é agente público. Ele tem que responder, sim. E até porque todo aquele aparato policial de guerra civil, de guerra de confronto, com helicóptero, cheio de carro da patrulha da guarda municipal, da própria viatura da polícia militar, eu assustei. E é bomba para baixo e para cima. Pelo menos eu vi quatro pessoas que foram socorridas e imediatamente um detido. Então, isso preocupa a gente. Isso nos preocupa. Por quê? A reação e o desprezo da polícia militar foi enorme. Se os sujeitos fazem isso sem ordem judicial, imagine com ordem judicial. Então, isso é a minha preocupação. E já me adiantaram lá, aquele dia de domingo, um dos militares me falou, ó, você pode mandar um recado lá para o seu povo, que vocês estão assistindo, que daqui a duas semanas, no máximo, a portelinha também vai ser reintegrada ao dono. E eu ainda falei assim, mas lá é particular? Ele falou assim, é particular e o dono não abre mão. Então, já tem um calendário, viu, gente? Só para esclarecer, a portelinha é a Camilo Torres e a irmã Dorote. São as duas juntas que recebeu esse nome. Então, corre, viu, Léo? Eu te conversei aqui com você, da reintegração dessa também, como a maior também, que é do Isidob. Então, é a preocupação que nós temos, Frei, nós temos que fazer aquela força tarefa que fizemos no passado, resgatar isso. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Rogério tem um papel importante nisso, para estar presente nisso. Toda a sociedade civil organizada na cidade, porque você mexer com as pessoas, tirar a pessoa de onde está e realojar, é você dizer não e negar aquilo que as pessoas estão tentando fazer, que o Estado não consegue fazer e a Prefeitura não consegue atender, que é a questão do déficit da moradia habitacional. Isso nos preocupa. Eu acho que tem que ser uma questão que tem que ser urgente para amanhã. Eu acho que eu estou encerrando aqui, porque tem outras pessoas inscritas, então. E eu acho que é isso, vocês estão na luta que é certa, porque direito constitucional, inclusive, está no artigo 6 da Constituição do Caput, a moradia é um direito constitucional, mas que, infelizmente, aqui no nosso país, nós temos que fazer prevalecer o direito a todo dia, porque a gente é desrespeitado, as pessoas são desrespeitadas e nós não podemos deixar isso barato. Então, eu sugiro para poder esse projeto e ser enviado à doutora Cláudia com as notas taquigráficas, porque isso são elementos, são provas junto com o vídeo daquilo que aconteceu. E até porque também no Face, nós colocamos muitos dos vídeos diferentes que estão ali. Se alguém quiser, dá uma olhada lá depois. É um negócio horroroso. Quando a gente colocou no grupo, em nível nacional, as pessoas assustaram, perguntou se aquilo era em algum local onde os Estados Unidos estavam brigando com o Estado Islâmico. Eu falei que não, era no Brasil e Belo Horizonte mesmo. então mostra que a nossa situação de violência policial aqui não está diferente daquilo que a gente vê na televisão das guerras civis e mesmo as guerras por interesses econômicos em outros países. Eu vou agradecer então a companheirada e conte com a gente, conte conosco. Um abraço. Obrigado.